só que a sondagem da vez, a especulação da vez que o Cruzeiro inclusive até fez uma consulta de fato é pra saber a situação do Cássio, o goleiro do Corinthians, porque o Cruzeiro considera que precisa de um goleiro, né? Essa é a avaliação dentro do clube de que é necessário ter um cara experiente com mais bagagem do que os dois que estão lá. É, um vencedor, né? É. Líder de uma equipe grande. A matéria fala exatamente isso, é que o obviamente o Matos ainda não não falou com ninguém, nem foi apresentado oficialmente, né? Não teve, né? A coletiva dele. É, que ele tá trabalhando muito mais em silêncio, né? É, sem, e aqui o pessoal pode ficar atento aí, as informações são outras, porque todo mundo acha que porque entrou o Pedro Lourenço é, não, é tudo dentro de uma responsabilidade pra não ordenar o clube que ninguém é maluco, né? É, o Cruzeiro busca um goleiro, um centro avante, um atacante de lado de campo, e zagueiros, não sei se dois ou se um só. É, e por isso que aparece aí nessa, é, o, acaba aparecendo, né? O Cássio, aí esse monte de especulação que a gente tá. O Cássio, falar de Felipe Coutinho. Exatamente. Mas assim, o que dá pra gente entender, conversando com as pessoas que têm proximidade com Alexandre e tudo mais, é que o perfil do jogador é o vencedor, é o cara que vai trazer pra base, pra esses meninos que estão lá, essa emoção, mais ou menos o que o Calil falava quando trouxe o Ronaldinho, né? É, eu quero vencedores, pra ensinar pra eles essa emoção, como é que é. Pelo exemplo, pela experiência, eles puxam os outros, né? Isso aí. E é, e obviamente também ajudam na questão financeira, de possíveis vendas futuras dos meninos da base, porque, né, cê, cê faz com que o time aja de forma diferente. Foi. É esse o perfil. E aí